A mulher, sabe como a mulher se apaixona? Quando ela cria admiração. Ponto. A mulher, ela cria admiração pelo cara, é quando ela se apaixona. Sabe aquelas mulheres assim, que chegam assim? Às vezes, poxa, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ai que não sei o que. Mas eu não consigo gostar dele, porque ela não tem alguma coisa nele que ela não admira. Entende? Tem mulher que, por exemplo, admira o cara pelo dinheiro que ele tem. Isso é um fato. Tem muita mulher que é assim. Tem mulher que admira o cara pela inteligência. Pô, admira. Ela vai admirar o cara de acordo com a ambição dela. Se ela quer ser mais inteligente, ela vai admirar alguém que seja inteligente. Se ela quer ser rica, ela vai admirar alguém que seja rica. Se ela quer ter um homem provedor, ela vai admirar o quê? A masculinidade dele. Ponto. É isso que faz uma mulher se apaixonar. Sim. Entende? Então, se a mulher não admira a pessoa que ela quer e a pessoa que ela tá, É uma coisa que eu sempre pergunto até pras minhas alunas, assim, Você tá gostando desse cara? Ok. Mas me diz as qualidades dele. E aí não sabe dizer nenhuma qualidade. E aí tu quer entrar num relacionamento com um cara que tu não sabe nem dizer as qualidades dele. E aí, a longo prazo, quando tu se apaixonar, quando essa paixão acabar, como é que vai ser? Vai ser um querendo competir com o outro. Um xingando o outro. Ah, e a mulher fazendo o homem passar vergonha na frente dos amigos, O homem fazer a mulher passar vergonha na frente das amigas, com piadinha, com essas coisas aqui, Desgasta pra um caramba. Nossa, é louco. É feio. Eu acho muito feio, juro. Eu acho muito feio. Então, desgasta. Aí não tem mais aquele amor, não tem mais aquele desejo, não tem mais aquele tesão. E que acaba. Acaba. Entende? Então, é isso que eu falo. Para com essa ideia de odiar os homens. Corta. Para com essa ideia de odiar os homens. Que é um relacionamento de verdade, age com uma mulher madura, como uma soberana.